Música Fala galera, depois de tomar um banho, agora estamos aqui no barzinho, já comemos pizza, já fizemos várias coisas, estou morto de caçado, vocês podem estar nela minha cara Mas está rolando música ao vivo aqui no barzinho, no barzinho do resort, está show de bola, mano olha como eu estou queimado, a Paola também está queimada E a louviciada no low celular Então essa está sendo a comemoração mais que especial do aniversário da Paola Vamos para a praia, curtindo muito O bar é aqui, o bar é aqui onde a gente está, nosso quarto é aqui atrás e a praia já é ali Já é ali a praia Muito bom isso aqui cara, muito maneiro Daí estamos aqui com o pé aqui um pouco, comemorar o aniversário dela, mais um pouco Comemoramos o dia inteiro, mas ainda estamos comemorando E é isso galera, não tem muito mais o que filmar hoje Daqui já é ir para o quarto dormir, que amanhã tem mais coisas para fazer E a gente vai gravar tudo para vocês, beleza? É nóis Hum, não tem mais, não tem mais nada Música Eu pego o tabadu e o bananás Não vai você, a história mágica faz mal Eu pego o tabadu e o bananás Sláve liberdade Eu pego o tabadu e o bananás Não vai você, a história mágica faz mal Eu pego o tabadu e o bananás Sláve liberdade Eu pego o tabadu e o bananás Até levantou Parabéns para a Paola Parabéns para a Paola Paola não quer que cante parabéns pra ela, galera Lala 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 Esse, esse Deus me deu pra caramba Se eu não vou pegar a porta Não vai você, a história mágica faz mal Eu não me imaginei Se eu soubesse o peito antes Porque eu sou incomplosa Amante Eu não me imaginei Se eu soubesse o peito antes Não vai você, a história mágica faz mal Eu não me imaginei Se eu soubesse o peito antes Eu não me imaginei Se eu não me imaginei Eu não me imaginei Se eu não me imaginei Eu não me imaginei Eu não me imaginei A gente se lembra do amor, o lugar é uma pessoa Só pra nas a vez acontecer Vamos, vamos!!! Vamo, vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Agora a Paola e a Manu vão lô dançar. Olha isso, gente. A Manuela fazendo vários snaps e a Paola ali. E as duas fazendo várias coreografias no Snapchat da Manuela. Elas duas, se você não segue a Manu nos nepe ainda, é Manuela, Telo, tudo junto. E o meu é Luanovic, tudo junto também. Olha lá. A Persona com ele, essa a Atanga vai de um stomach. Ficaeleza por e tal ele, a gente é um dos traced fons addos, 是stairs na voz da espada e tal ele, a lacrosse na paypal. A Persona com ele, essa a Atanga vai de um stomach. Ficaeleza por e tal ele, a gente é um dos traced fons addos, E a Manu son admire a Manu non fan. E a Josebeza. Ficaeleza a Manu andrà policy da Manina, A Manu'�uri, a Manu son BRE makes a Manufish. Não chora por ele Vamos chegar O primeiro avião Com o destino a felicidade Felicidade Pra mim é você Quem sabe, irmão? Pensa pra mim, chora pra mim Chora pra mim Liga pra mim Chora pra mim Chora pra mim Liga pra mim Pensa pra mim Chora pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chora por ele Se lembra que eu Há muito tempo te amo Se eu te amo Vamos pegar O primeiro avião Com o destino a felicidade Felicidade Pra mim é você Quem sabe, irmão? Chora pra mim 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 Mano, olha isso, a gente tá muito queimado Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Aqui, olha Aqui, olha Aqui é área VIP Sim, eu vou tirar um look Se eu faz Um look? Galera do céu Tudo bom com vocês? Então Pessoal, estamos Completamente Mortos de cansaço Na moral Hoje o dia foi muito cansativo também Quando você passa um dia em piscina Em praia Cara, você fica muito cansado Olha a minha cara como está Vermelha Tô aqui deitado na cama igual um camarão Olha isso Amor Peraí, tô no banheiro Paola está no Lô Banheiro Fazendo um peeps Vou finalizar o vídeo de hoje Especial Aniversário da Paola Aqui em Salinas Maceió Resort E eu tava falando olhando pra minha mão lá em cima Então é isso, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu gostei Nossos vídeos tem tanto pouquinho like, gente Poxa Vocês gostam tanto de assistir vídeos? Então demonstra Clicando no gostei Ajuda muito o canal a crescer Que mais pessoas possam acompanhar o canal Entendeu? Então é muito importante você clicar no gostei Você que não tem costume de clicar no gostei Tem esse costume que é bem bacana Você ajuda muito os youtubers Então é aquilo Se você gosta do vídeo Se você gosta do que você tá assistindo É só demonstrar Pra gente clicando no gostei Que você ajuda demais Falou? Deixa aí o seu gostei No vídeo É só clicar em gostei Aqui na mãozinha pra cima E se inscreve no canal Se o botão estiver vermelho É sinal de que você não é inscrito no canal O botão aqui vermelho Inscrever-se É só você clicar Que a partir de agora Você vai estar recebendo Todos os vídeos novos aí do canal Vida de casal, certo? Então é isso Tá finalizando sem mim? Tô Por quê? Eu ia te chamar agora Espera aí Ficou triste que eu tava finalizando o vídeo sem ela presente Pode É lô meu aniversário Lô seu aniversário, né? Estou me produzindo para ficar lô bonita para o vídeo Estou me produzindo, botando o baby doll pra dormir Ai Chegou, Alô Como é que você se sente com 30 anos de ilôidade? Me sinto a novitidade Olha só, gente Já tirei minha maquiagem Cheguei um pouquinho para trás assim, amor Lindo Eu não tô te vendo Então Já tirei, ó, minha alô maquiagem Ainda tô lá gatita Hum Os 30 anos me deixou mais bela Mais gatita Mas tudo Lá novitidade Gente, agora é sério Eu quero agradecer Todas as pessoas que mandaram recadinho Cada mensagem mais linda que a outra Vocês são uns fofos Lá no Instagram No Facebook Na página do Mundo da Loura Na página do Vida de Casal Muito obrigado mesmo Eu queria poder dar um beijo em cada um de vocês Mas não posso Então, ó Sintam-se beijados Sintam-se abraçados E muito obrigada Então é isso Esse foi o final do vídeo, ó Aqui do ladinho Estão aparecendo os dois últimos vídeos do canal Aqui, ó Não sei onde eu vou botar Que foi eu que acreditei Estão aparecendo os dois últimos vídeos aí Então vou dar um tempo para vocês clicarem Para vocês assistirem Que temos 20 segundos Para esses vídeos aparecerem Então tic tac, tic tac, tic tac, tic Só clica aí, cara Clique em um dos dois aí que está aparecendo Para você ver Certo? Um beijo Um abraço E até amanhã Até amanhã com mais um vídeo especial Vlogmas, vídeos todos os dias de dezembro Fui!